A cerimônia foi no auditório do Impact Hub, uma rede global instalada em mais de 90 localidades que busca o desenvolvimento de conteúdos inovadores. Esta é também a proposta do Prêmio Assif de Jornalismo, que nesta sexta edição prestou reconhecimento a reportagens sobre projetos inspiradores que ajudam a fazer de Florianópolis uma cidade melhor. Hoje, mais do que nunca, a informação qualificada, a transformação da informação em conhecimento, uma tarefa importante do jornalista, no momento em que a gente é bombardeado de informação por todos os lados, as redes sociais, etc. Então, o papel do jornalista é de transformar essa informação em conhecimento, fazendo as relações, correlacionando dados, isso é uma coisa muito importante. Então, a data de hoje é esse reconhecimento que a gente quer fazer. A Associação Catarinense de Imprensa é parceira da Assif na realização do prêmio desde a primeira edição. O presidente da entidade participou da cerimônia e falou da importância da premiação para os jornalistas. É um prêmio regional de fundamental importância porque o prêmio se refere a profissionais que cubram a cidade de Florianópolis. E esse prêmio é uma referência em outros estados, tem prêmios regionais. A TVA ficou em primeiro lugar na categoria telejornalismo com a série de reportagens Virando o Jogo, do jornalista Jusinei Cardoso. As imagens são de Zulmar Nunes e Luiz Assis, a edição de Lucas Giron e a produção de Juliana Wormling. A série fala sobre o desenvolvimento de games, um setor que está em expansão no Estado. A produção de jogos se concentra no polo tecnológico de Florianópolis, que é responsável por aproximadamente 5% do PIB de Santa Catarina. As quatro reportagens da série mostram a expansão de um setor que segue na contramão da crise e fomenta a formação de novos profissionais. É a prova de que em Santa Catarina, os desenvolvedores de games encontraram a estratégia certa para virar o jogo. A virada do milênio começou assim. Um caminho aberto para possibilidades que nem os desenvolvedores conheciam. Ultimamente a gente está falando muito em crise, muito em retração da economia e em falta de possibilidade de crescimento e de investimento. E a gente tentou mostrar um grupo de pessoas, um grupo de profissionais em Florianópolis que conseguiu lançar um olhar um pouco mais adiante e ver a possibilidade de negócio e de oportunidade mesmo no meio de uma crise. O jornalista Opiara Bosch, do Diário Catarinense, venceu a categoria Jornalismo Impresso, com a reportagem Vocação das Sete Capitais de Santa Catarina. Na categoria Web Jornalismo, o vencedor foi Christian Edelvais, do Portal do DC, com a reportagem Novo Desenho. E na categoria Rádio Jornalismo, Felipe Anselmo Reis, da Rádio CBN, foi o vencedor com a série Ponte de Histórias. Mas a TVAO saiu da cerimônia como a grande vencedora da noite. A série Virando Jogo acabou levando o prêmio especial do júri, como a melhor entre todas as reportagens inscritas. Um reconhecimento pela dedicação da equipe. Justifica todo um trabalho que a gente tem feito na Assembleia Legislativa e que mostra que, com uma boa ideia e o engajamento de uma equipe que pega junto, como é a equipe da TV da Assembleia Legislativa, a gente tem condição de fazer muito melhor, muito mais e de levar informação de qualidade para o nosso público.